Vem comigo aqui, ó. Moradores de uma casa que fica na Vila Nova, na área central de Londrina, viveram momentos de tensão nas mãos de três ladrões. Os criminosos invadiram a casa armados, tocaram o terror. E a Laís Cardoso tem mais informações. Policiais militares foram acionados depois desse assalto que aconteceu na Vila Nova, na área central da cidade. A vítima relatou que estava em casa com a esposa quando foi surpreendida pelos bandidos armados. E eles levaram carro, dois celulares, dinheiro e até um pá de tênis. Cabo, mas a PM agiu rapidamente. O carro já foi recuperado, é isso? Exatamente. Os policiais militares fizeram um patrulhamento e conseguiram localizar esse veículo próximo à Avenida Brasília. Agora, essa vítima chegou a relatar como foi a ação desses bandidos, como é que eles agiram ali na hora do assalto? Uma das vítimas falou que ele estava em sua residência com a sua esposa. Quando três indivíduos chegaram armados, deram voz de assalto, amarraram as mãos dos mesmos e subtraíram então esses pertences. Agora, como eles agiram com essa violência, até amarraram essas pessoas, é claro que a polícia está atrás deles, já que recuperaram o carro. Mas a população pode ajudar fazendo uma denúncia anônima? Sim, qualquer informação é bem-vinda, né? E se alguém souber de alguma informação então, que diz que denúncia é 181.